Atenção minha paraíba, a Polícia Federal aprendeu 500 reais em notas falsas, pia mesmo, notas falsas, olha aí ó, os cara tava tomando a beisada no goró com a nota de 100 reais falsa hein, tava comprando um bocado de coisa, mas como identificar se uma cédula é verdadeira ou falsa, como? Eu vou ao vivo agora com o Magão, Magão comigo aqui, vai Magão, na tela Magão! Cidade em Ação Olá Samuca novamente, a todos que acompanham a Cidade em Ação, justamente como você falou né, a Polícia Federal conseguiu fazer essa apreensão de 500 reais em notas falsas, inclusive todas com o mesmo número de série né, as pessoas não foram presas, só pra gente enfatizar aqui, porque as pessoas não sabiam que elas eram falsas, mas lembrando que quem faz esse tipo de situação, né, essas notas falsas, passa a pena, no caso, pra quem comete esse tipo de crime, dessas réplicas né, dessas notas, é de 12 anos de prisão, mas o objetivo aqui nosso, inclusive, porque eu estou aqui na sede da Polícia Federal, quem tá ao meu lado aqui é a Joama Chaves de Azevedo, perita criminal federal, pra explicar pra gente né, como identificar uma cédula falsa, inclusive, a gente tá aqui com algumas, é, Joama, muito bom dia, explica pra gente, pessoal de casa, como é que funciona, como identificar. Bom dia, é, pra identificar as cédulas, em primeiro lugar, você vai observar a numeração delas, quando você recebe mais de uma cédula, se ela tiver, é, no reverso da cédula, essa numeração, você vai ver se essa numeração é igual, porque cada cédula tem uma numeração diferente, essas no caso são modelos, aí não estão com a numeração, estão com a mesma numeração, mas nas cédulas que são usadas comumente, né, no meio circulante, você tem numerações diferentes. Inclusive, o Kleber tá mostrando aqui de pertinho, são esses números aqui ó, cada uma existe uma numeração diferente. Exatamente, aí no caso, se tiver mais de uma cédula com a mesma numeração, pelo menos uma delas é falsa, tá certo? Existe uma outra maneira de identificar? Outra maneira é em relação à textura do papel, como é um papel especial fiduciário, então é necessário observar, porque ele tem uma textura mais maior, mais encorpada, do que o papel comum, que é mais liso. Inclusive, ele tem alguma aspereza em alguns pontos, como aqui sobre a efígie. Já é mais um dado que você pode observar pra identificar uma cédula falsa. Inclusive, a Joama tava mostrando aqui, antes de começar, pedir licença aqui. Em relação, Joama, explica pra gente, né, algumas notas, ela tem essa questão da... Ela... como é que explica pra gente aqui, só pra gente entender. Tem uma palavrinha que se fala, né, sobre essa... É, nós podemos chamar de numeração que muda de cor. Se quiser aproximar, você movimenta a cédula, E quando vê uma faixa que se movimenta, aí já é um sinal de um elemento de segurança, é uma característica de segurança da cédula. Em cédulas falsas, normalmente essa faixa fica estática. Então, pode ser movimentada a cédula, e se essa faixa se movimentar, já é uma característica de segurança que você pode observar. Outro ponto que você tá me mostrando é que no próprio site também a gente consegue algumas informações, né? É, você pode consultar no site do Banco Central, que tem algumas características... tem todas as características, né, das cédulas atualmente em circulação. Ô, Joama, a gente tá num espaço aqui, que é o laboratório justamente pra poder identificar esse tipo de situação. Exatamente, aqui é o laboratório de documentoscopia da Polícia Federal, onde são realizados exames em diversos documentos, passaportes, carteiras de identidade, inclusive cédulas, pra verificar se são autênticas ou não, ou se são falsificadas. Joama, muito obrigado pelas suas informações, né, são pequenos detalhes, mas que faz toda a diferença, né? A gente tá aqui no laboratório, né, existe todo um trabalho, uma equipe envolvida em relação a isso, e a gente deu aqui algumas dicas, mas, como a Joama falou, existe um site que você consegue, inclusive tem esse modelozinho aqui, onde você consegue identificar, né, aprender a identificar em relação pra saber se ela é falsa ou não. Informação importantíssima aí na programação da sua TV Arapuã. Obrigado, Joama, pelas informações. Com imagens dele, Kleber Pereira retorna aos estúdios da sua TV Arapuã. Olha, se a pessoa não tiver cuidado, realmente a pessoa cai, porque parece, tem a diferença, sabe? Mas, às vezes, o papel é quase idêntico. Só uma pessoa experiente com dinheiro, entendeu? Tem umas imitações que ela se aproxima do dinheiro verdadeiro, tem algumas imitações. Tem umas imitações mais grosseiras, que você se identifica mais rápido, deu pra entender? Tem, tem imitações de dinheiro falso, que você identifica rápido. Você já pega o papel, já sabe. Rapaz, isso aqui não é verdadeira, não. É as imitações mais grosseiras. Mas tem também, entendeu aí, umas imitações se aproximando do dinheiro verdadeiro. Esse já fica mais difícil você detectar. Tem gente experiente que detecta. Mas uma pessoa inexperiente, ou até eu, ou outro qualquer, a gente não fica muito olhando dinheiro, a gente pega, então pronto, bota no bolso. Já aconteceu com um colega nosso, aqui da empresa, que ele pegou 20 reais. Ele não percebeu. Essa nota se aproximava da nota verdadeira. Se aproximava da perfeição, vamos dizer assim. E ele, depois de um tempo, ele olha e diz, rapaz, essa nota não é verdadeira, não. Ele ficou na dúvida. Depois de muito tempo, foi que ele percebeu, foi uma de 20, que era falsa. Mas na hora, não tem como. São, são, são aquilo que eu falei. São as notas que estão beirando a perfeição, não é? Não é? Imagina uma pessoa se for deficiente. É que não, é que não percebe mesmo, só na mão.